Verano lá, aos 7, 8 anos, eu ganhei uma bíblia, ainda foi dentro do colégio mesmo, aquela bíblia que só tem o Novo Testamento. E ali, através dela, eu tive o primeiro contato com a Palavra de Deus. De repente, a minha tia chegou com um material, era um livrinho, e esse livrinho contava história em quadrinhos da vida de Cristo Jesus. Aí, ali, eu peguei e comecei a estudar. Detalhe, ali falava do Novo Testamento, mas também tinha partes que falavam do Velho Testamento, histórias do Velho Testamento. Toda vez que eu pegava para me estudar e lia, mas quem que era Samuel, né? Sempre quando eu pegava aquilo que era do Novo Testamento, eu ia pegar e conseguia achar. E era uma alegria, porque criança, né? O quê? 6, 7 anos. Mas, de repente, estava lá, Samuel, mas onde está Samuel, né? A Bíblia só tinha o Novo Testamento, não tinha o Velho Testamento, né? Aí eu ficava naquela dúvida, e aí? Mas quem que era Samuel? Quem que era Davi? O que que era essa outra parte da Bíblia que não tinha na minha, né? Naquela que eu tinha ganhado quando estava no colégio. Ali, por volta, quando eu tinha 11 anos, 11, 12 anos, né? Eu escutei uma... eu fui, estava mexendo na rádio, né? Ali eu escutei um sotaque diferenciado, um sotaque meio castelhano, né? Aí eu fui ver que era o pastor Alejandro Bulion. Ele estava falando do Evangelho, ele estava falando de Cristo Jesus. Aí ali foi o primeiro contato com a rádio Novo Tempo. E ali eu me apaixonei porque era o Mais Informação que poderia estar completando essas lacunas, igual dos meus porquês. É claro que depois, né? Lá para os meus 15 anos, eu acabei comprando a minha própria Bíblia, né? E ela tinha o Velho Testamento. Mas até ali, até eu comprar a minha própria Bíblia, onde estava tudo, tinha o Velho e o Novo Testamento, né? Eu comecei a ouvir a rádio Novo Tempo, e através da rádio Novo Tempo, eu comecei a ser evangelizado. Enquanto o Arautos do Rei entrava, né? A voz da profecia, breve virá, breve Jesus vai voltar. Aí eu já me entusiasmava, tanto que muitas das vezes eu estava junto com a minha família. Se eles estavam conversando e tudo mais, eu escutava a voz da profecia, porque eu deixava o rádio ligado, né? Eu saía correndo, agachava o amor rádio e ficava escutando, né? A voz da profecia, que está o quê? Nos preparando para a volta de Jesus. Então, aconteceu. Criança, né? Escutando, aí de repente, no finalzinho do programa, ele falou assim, olha, se você quer receber uma lição bíblica, né? Escreva para a caixa postal tal. Ali eu já dei um pulo e saio correndo para pegar a caneta. E chegou para mim a lição, né? A lição ali que tem dez lições, que são panfletos, né? E aquilo ali foi uma delícia para mim, que eu sempre gostei de ter aquele momento investigativo, né? Eu escutava a rádio Novo Tempo, eu via tudo lá, mas eu gostava de comprovar tudo aquilo lá que estava escutando, físico mesmo, com a Bíblia em minhas mãos, né? E hoje eu posso correr para a Palavra de Deus no momento que estou na minha aflição, ou até mesmo na minha dúvida, eu corro para a Palavra de Deus, né? Ou até mesmo se eu estou angustiado, né? Eu saio correndo, ligo a rádio, né? E ali eu sei que, através da rádio, né? Estigando eu a buscar cada vez mais a Palavra de Deus, eu sei que eu vou alcançar essa estatura do varão perfeito. Quem que é o foco, né? A imagem é Cristo Jesus, Ele é a meta. Aquela paixão que surgiu ali, quando criança, né? Pela Palavra de Deus, através da rádio Novo Tempo, foi sendo estigada e cresceu ainda mais. Agora eu quero que não só tenha isso para mim, agora eu quero estigar outros também, né? A estar desejando a volta de Cristo Jesus. Amém.